Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Congresso Nacional aprovou na madrugada de hoje o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2017. Vamos falar ao vivo com o João Pedro Neto, que traz informações ao vivo para a gente, lá do Salão Verde, na Câmara. João Pedro, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. A aprovação do texto base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 foi já no início da madrugada desta quarta-feira, incluindo o déficit primário previsto pelo governo federal de R$ 139 bilhões para 2017, ou 2,04% do PIB como meta fiscal, esse valor como meta fiscal para o ano que vem. Depois da aprovação do texto base, ainda foram analisados outros pontos, mas a votação acabou sendo interrompida por falta de quórum, quando ainda faltavam três destaques para serem votados. Esses destaques vão ser incluídos na pauta de votações do Congresso Nacional na próxima sessão do Congresso Nacional, que ainda não tem data para acontecer. A LDO, a gente lembra, é o projeto que orienta a elaboração da proposta de orçamento da União, no caso, para 2017. Essa proposta de orçamento está sendo elaborada, está sendo finalizada e concluída pelo governo federal e deve ser encaminhada ao Congresso Nacional até o final deste mês. Renata? João Pedro, o ministro da Fazenda vai hoje ao Congresso Nacional, é isso? Exatamente. Ele vem aqui sim, o ministro Henrique Meirelles participa, agora pela manhã, de uma audiência pública na comissão especial que analisa a PEC 241, analisa aqui na Câmara dos Deputados essa PEC 241. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também participa dessa audiência pública que acontece agora pela manhã. Eles vão discutir aí, apresentar junto aos parlamentares o chamado novo regime fiscal, que é essa proposta de emenda à Constituição que prevê o estabelecimento de um teto para o crescimento dos gastos públicos, isso com base na inflação do ano anterior. Eles vão discutir o que representa essa medida para conter o avanço dos gastos públicos, que a gente lembra, eles vêm crescendo acima da inflação há vários anos. O ministro Henrique Meirelles, inclusive, começou ontem uma rodada de reuniões com parlamentares e com deputados para falar da importância desse projeto, a importância da aprovação desse projeto para a retomada do crescimento da economia do país. Vamos ouvi-lo. Enfatizamos a todos ser fundamental para que, com a confiança da sociedade brasileira de que as contas públicas estão sob controle, de que o Estado brasileiro, no futuro, será capaz de pagar suas contas, de que é solvente, porque controlamos as despesas públicas num momento crucial, quando a economia está caindo e, portanto, isso é absolutamente necessário. Nós vamos voltar a ter condições de voltar o crescimento, de ter a confiança sendo restaurada, de fazer com que a economia volte a crescer, os empregos voltem a ser criados, a renda aumentando e a inflação passe a cair. E começa amanhã o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A prioridade será para quem recebe até um salário mínimo e possui cartão com final 1, já quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir de 1º de setembro. O pagamento da primeira parcela do 13º pela Previdência vai injetar na economia 18 bilhões de reais. O calendário com todas as datas está no site da Previdência. E o governo vai lançar daqui a pouco um novo plano para o setor do agronegócio. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com Paola De Hort. Oi, Paola. Oi, Renata. O nome desse novo plano é Agro Mais. E ele vai ser lançado a partir das 11 horas aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. O objetivo desse plano é reduzir a burocracia das normas e dos processos do Ministério da Agricultura para aumentar a eficiência e a competitividade do agronegócio no Brasil. Lembrando que em algumas culturas como a da soja, o agronegócio brasileiro já é um dos mais competitivos do mundo. E no ano passado ele respondeu por 23% do PIB brasileiro e por 46% das exportações. Vão estar presentes aqui no lançamento o presidente em exercício Michel Temer e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Como vocês podem ver, já está tudo pronto aqui para o lançamento. Os câmeras já estão preparados e os câmeras da TV NBR também já estão posicionados, já que a TV NBR transmite esse evento ao vivo a partir das 11 horas. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com essa cerimônia. Uma das principais atrações durante os Jogos Olímpicos, a Casa Brasil, recebeu mais de 270 mil visitantes. Quem passou pelo espaço lá no Boulevard Olímpico, no Pier Mawá, entre 4 e 21 de agosto, pôde aproveitar os 16 espaços de atividades interativas, esportes, exposições culturais e negócios. 78% dos visitantes eram do estado do Rio de Janeiro, 20% de outros estados e 2% de outros países. A Casa Brasil foi avaliada como ótima por 97% dos entrevistados. 49,19% dos que visitaram outras casas consideram o espaço brasileiro o melhor. E estamos na contagem regressiva para as Paralimpíadas Rio 2016. Faltam 14 dias. O tênis de mesa em cadeira de rodas é uma das modalidades. O Brasil terá atletas em busca de medalhas. Quando eu falo que sou um atleta, quem não me conhece assusta um pouco, né? Porque as pessoas não têm muito conhecimento de atleta paralímpico, né? Sempre fui apaixonada pelo esporte. Igual antes do tênis de mesa, antes de um acidente, eu jogava futebol. Hoje o tênis de mesa, ele trouxe o meu sonho de novo. Que é participar de uns jogos paralímpicos e defender meu país. A gente está treinando praticamente 8 horas por dia. Então, o tênis de mesa, hoje eu falo que é tudo na minha vida. Não sei viver sem. Me apaixonei, literalmente, por ele. Bom, nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você vai deixar de se inscrever em nossas redes sociais. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto